O Papa celebrou na manhã de terça-feira, 15 de novembro, a missa na capela da Casa Santa Marta. Francisco recordou aquela tranquilidade que engana. Quando na alma de uma igreja, de uma família, de uma comunidade, de uma pessoa, está tudo tranquilo, Deus não está ali, disse o pontífice. O Senhor, prosseguiu o Papa, define os que creem ricos como infelizes e miseráveis, mas o faz por amor, para que descubram outra riqueza, aquela que só Ele pode dar. Existem cristãos que não percebem quando o Senhor bate à porta. Qualquer barulho é a mesma coisa. É preciso, então, entender bem quando o Senhor bate, quando quer nos trazer a sua consolação. Eu sei distinguir no meu coração quando o Senhor me diz, desperta, quando me diz, abre, e quando me diz, desce. E aí E aí